E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte... Todo mundo sabe que existem milhares de cópias de jogos espalhados por aí. Mas e se eu te dissesse que existem vários jogos famosos que na verdade são cópias de outros games? Pois é, esses games existem e provavelmente você já jogou algum deles. E a maioria dos casos aqui são games que são cópias, mas que fizeram mais sucesso do que o jogo original. Olha que loucura, mano. O cara copiou, fez melhor e teve mais resultado. Como é que pode, né? Mas antes, se você gosta desses vídeos de curiosidades do canal, não esquece de deixar o seu joinha e inscreva-se pra você sempre receber os vídeos novos com as melhores curiosidades, fechou? E ativa o sininho da notificação também. E fica a dica pra você que gosta de assistir animes. Conheça agora a Crunchyroll, que é uma plataforma onde você pode assistir seus animes favoritos de forma oficial, com qualidade, onde quiser. Tá disponível no PC, celular, tablets, consoles, Chromecast, Apple TV e Roku Box. E se você se tornar um assinante premium, tem direito ao Simulcast, que basicamente você vai poder assistir ao anime uma hora depois do lançamento do episódio no Japão. Tudo em Full HD. Aqui virou lei, por exemplo. Todo domingo é dia de ver Shingeki no Kyoji, Ataque dos Titãs, né? E é muito louco poder acompanhar praticamente o lançamento simultâneo e de forma oficial. Sem contar que a biblioteca de animes disponíveis é imensa e tem vários animes dublados em português. Tem coisa demais. Dá pra você assistir Naruto, Boruto, One Piece, Black Clover, Demon Slayer, My Hero Academy, Bleach e muito mais. E sabe o que é melhor? Você pode assistir grande parte do catálogo completamente de graça, porém com alguns anúncios aparecendo. Então corre pro primeiro link aqui na descrição pra você experimentar 14 dias do serviço prêmio de graça. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E já vamos começar esse vídeo aqui falando de Fortnite, um dos maiores jogos Battle Royale da atualidade. Pouca gente sabe isso hoje em dia, mas de início o foco do Fortnite não era ser um jogo de Battle Royale, mas sim um jogo focado em PvE chamado de Save the World. Um modo onde os jogadores cooperavam em várias missões e lutavam contra uns zumbis aleatórios. E o jogo foi pensado pra aproveitar o hype de games nesse estilo daquele momento, tá ligado? O modo Battle Royale, que todo mundo conhece e é um estouro hoje em dia, só foi planejado depois que o PUBG estourou de fazer sucesso e faturou muita grana. E pra aproveitar esse hype todo, os desenvolvedores criaram um modo Battle Royale pro game usando a fórmula do PUBG. Mas obviamente mudando algumas coisas pra não tomar aquele processo de plágio, né? Assim, é bem diferente, o modo Battle Royale do Fortnite foi um sucesso absoluto, teve um diferencial muito legal que são as construções, que diferencia bastante, mas todo mundo sabe que essas mudanças só aconteceram por causa do sucesso do PUBG. Então se não fosse PUBG, provavelmente Fortnite, como a gente conhece hoje, nem iria existir. E o negócio fez tanto sucesso que a Epic Games teve que separar uma equipe só pra trabalhar no Battle Royale e outra pra trabalhar no modo original. E com o tempo, o game cresceu tanto e ficou tão importante, que hoje em dia ele é praticamente um dos games mais jogados do mundo. League of Legends também é outro jogo de enorme sucesso que claramente se inspirou muito nos concorrentes. E a prova final disso é que antes do lançamento desse game, já existia um outro jogo bem famoso com uma jogabilidade praticamente idêntica, que é o Dota. O Dota também é um surgimento meio maluco, já que ele começou primeiramente como um mod baseado em outro mod chamado Ion of Strife. Mas desde essa época, o game já tinha uma jogabilidade bem parecida com o que a gente conhece hoje em dia. O League of Legends se inspirou muito nesse mod de Dota e adaptou as mecânicas originais do jogo pra um sistema mais simples e amigável, que facilitava a vida de quem tava começando, mas que ainda assim era extremamente desafiador para os jogadores mais hardcore. Essa fórmula deu tão certo que mesmo já tendo 11 anos de vida, dificilmente o game sai das listas de jogos mais jogados. E no PC, quase sempre leva o troféu de jogo mais rentável da plataforma. Então mesmo sendo meio que uma cópia de Dota, o game sem dúvida conseguiu a sua identidade própria. Todo mundo do planeta já deve ter ao menos ouvido falar de Angry Birds. Afinal, os jogos da franquia já passaram de 4 bilhões de downloads e a desenvolvedora já lançou até filmes baseado nos personagens do game. Mas o que pouca gente sabe é que a mecânica principal desse jogo não é nada nova, mas sim uma verdadeira cópia de um outro jogo chamado de Crush the Castle. Nesse jogo, o jogador tinha que usar uma catapulta pra atirar em construções e tentar matar o rei e todos os inimigos que estivessem lá dentro. E as mecânicas de físicas dos objetos são praticamente idênticas aos do Angry Birds. Saca só! A semelhança entre os dois é muito grande. Esse Castle veio antes com essa proposta, então o pessoal lá da Rovil, que fez o Angry Birds, viu, não sei se eles viram a ideia, o que eles decidiram fazer, mas mudou completamente, colocou bichinhos fofinhos e carismáticos que chamou a atenção da galera e fez muito, mais, muito mais sucesso. E o problema do Crush the Castle é que o jogo era um daqueles games de flash de navegador que ninguém levava muito a sério. Então o game não ficou muito conhecido. Jogos de simulação de cidade não são mais novidade pra ninguém hoje em dia, já que a franquia Sin City vem lançando jogos de sucesso nesse estilo desde 1989. Todo mundo lembra dele quando falamos em jogos de simulação de cidades, mas o que pouca gente sabe é que oito anos antes do lançamento dele, já existia um outro jogo com uma proposta bem parecida, e que sem dúvida serviu de inspiração pro Sin City. E o game que eu tô falando aqui é o Utopia. Esse jogo foi lançado pro Intellivision em 1981, e nele você e outro jogador recebiam uma ilha pra cuidar e desenvolver, construindo prédios, hospitais, e evoluindo de modo geral pra tentar passar na frente do outro jogador. Era meio que uma competição pra ver quem conseguia fazer a ilha melhor. O único problema é que o jogo não tinha uma inteligência artificial pra usar de oponente, então ele meio que te obrigava a jogar de dupla. Mesmo assim, o jogo era muito avançado pra época, e criou do zero vários conceitos usados nos simuladores hoje em dia. O único problema é que o Intellivision era um console muito caro na época, e isso atrapalhou muito no sucesso do game. A franquia Sin City, por outro lado, sempre saiu para boas plataformas, e se tornou uma franquia gigante no mundo dos games, mesmo surrupiando ali algumas ideias de Utopia. A franquia Warcraft sempre foi uma das maiores do gênero estratégia em tempo real, mas por mais que o jogo seja original e inovador em vários aspectos, muita coisa do game foi copiado de outros jogos mais antigos desse mesmo estilo. Uma das maiores inspirações da empresa foi, sem dúvida, o game Dune 2, o jogo de estratégia em tempo real, que praticamente definiu o modelo desse tipo de jogo, e era baseado em uma franquia de ficção científica muito famosa. Toda a jogabilidade do Warcraft, sem dúvida, foi inspirada nesse game. Mas não foi só esse não, já que antes do próprio Dune, já existiam jogos como o Herzog's Way e também o The Ancient Art of War. Jogos meio diferentes do que a gente está acostumado hoje, mas que sem dúvida serviram também de fonte de inspiração para a galera da Blizzard. Outra franquia enorme que surgiu meio que de uma cópia, pegou bastante inspiração, foi o game Gears of War, que querendo ou não, é meio que uma cópia melhorada do game Kill Switch, com alienígenas e motosserras. Talvez você não tenha ouvido falar nesse jogo antes, mas o Kill Switch foi o primeiro game a implementar esse sistema de cobertura, onde você pode se esconder atrás das coisas e atirar como a mecânica principal do game. E foi justamente isso que inspirou os desenvolvedores do Gears of War. O estúdio do game chegou, inclusive, a contratar o designer-chefe do Kill Switch para ajudar no desenvolvimento do game, o que mostra que eles nem tentaram disfarçar ali a cópia. Queria mesmo é pegar esse projeto de jogo que eles gostaram quando jogaram e queria fazer um parecido, né, nesse mesmo estilo, só que com uma personalidade própria. Então, assim, não quer dizer só porque eu estou falando que cópia aqui, que quer dizer que, tipo, nossa, copiou na cara dura, na maldade. Todos os games citados, pessoal, são meio que, de alguma forma, pegou, copiou vários elementos ali para criar o seu próprio. Isso não quer dizer que, tipo, é um plágio, é um crime. É diferente, é uma inspiração, sabe? Mas é legal a gente entender um pouco como funciona. Só que o legal mesmo foi que o Gears of War evoluiu muito as ideias do jogo original e se tornou esse sucesso que a gente conhece hoje. Mas agora, para encerrar esse vídeo aqui com chave de ouro, vamos falar do Candy Crush. O jogo mais jogado pelas mães e pelas tias do planeta Terra. Esse game fez tanto sucesso que os malucos da empresa já tentaram até registrar a palavra Candy, que em português significa doce, como marca registrada deles. Então, se você fosse fazer alguma coisa lá e colocasse Candy no nome, esse cara ia meter o processo em você. Mas, né, não deu tanto certo assim. Mas mesmo parecendo um jogo original, na verdade, não passa de uma cópia de um jogo antigo chamado de Bejewan. Para quem não conhece, esse game era exatamente igual ao Candy Crush, só que ao invés de doces, ele usava pedras preciosas que você precisava combinar para conseguir os pontos. O jogo fez muito sucesso na época daqueles celulares Java e dos jogos Flash, mas na era Android, o Candy Crush foi quem reinou usando essa mecânica de jogos de combinação de três. E esse sistema de jogo de combinar, inclusive, é bem mais antigo e foi criado por um russo lá em 1988. Ele fez uma versão do jogo para o Windows chamado de Charik, que foi o primeiro jogo a usar essa mecânica. O Bejewold aí, ele só veio depois copiando esse game e depois sendo copiado pelo Candy Crush. É um copiando o outro, sabe? Mas e aí, o que você achou das cópias desse vídeo aqui? A maioria delas são, sim, fortes inspirações, pegaram ótimos elementos de games que já tinham feito sucesso, deram certo e criou o seu próprio. Não tem nada de errado nisso. Por exemplo, aqui no canal mesmo, os vídeos de evolução que eu faço é uma parada que eu vi na gringa, que a galera fazia, só que eles não apresentavam, só colocavam a gameplay ali, papapá. Eu não, agora eu trouxe para o canal aqui e eu estou ali contando as curiosidades de cada game enquanto mostramos a evolução. Então, assim, é uma cópia, só que a gente melhora, tá ligado? É meio que isso, a vida funciona assim, nada se cria, tudo se transforma, né? Se você gostou desse vídeo, se divertiu, não esquece de deixar o seu like, inscreva-se no canal que isso é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo para vocês, fechou? Dá uma olhada aqui que a gente tem muitos vídeos relacionados a cópias aqui no canal. Então, vai dar uma clicada aí que eu tenho certeza que você vai curtir. Eu vou indo nessa, muito obrigado, valeu e tchau, tchau.